Olá, amigos do Automoto Connection, tudo bem com vocês? Empresados, continuamos aqui em Lisboa e nós vamos agora mostrar para vocês aqui a Triumph de Lisboa. Já mostramos aí a Yamaha, a Honda, a BMW e agora vamos mostrar aqui a Triumph de Lisboa, vamos ver os produtos deles, apresentar a concessionária para vocês e mostrar todos os produtos aí para vocês que eles têm. Agora vocês já podem ver que tem aqui uma Tiger Sport, tem aqui também a Tiger 1200, a Rocket 3, nós testamos ela inclusive lá no autódromo de Interlagos, a Bonneville. Aqui a Tiger Sport também na versão prata, bonita, não tinha visto lá, se eu não me engano no Brasil só tem vermelha e azul. Então, vamos entrar aqui na concessionária, olha aqui. Esse aqui é o Thomas, que gentilmente cedeu aqui o espaço para a gente mostrar a concessionária. Tenha vontade. Um abraço para o Brasil, Thomas. Um abraço. Então aqui, Triumph Tiger Sport, 660, tem teste no canal aí. Lá no Brasil não tem essa cor cinza, achei bem bonita, nós só temos a azul e a vermelha. E essa realmente está muito bonita, essa cinza, né? Aqui a Tiger 1200 GT Pro, também tem teste no canal. Essa aqui na versão preta, está bem bonita. Inclusive a que testamos é uma dessa aqui, essa verde. Essa é a Rally Explorer, aro 21 na frente. Essa aqui é aro 19, vocês lembram aí que eu já falei. Olha os preços aqui para vocês terem uma ideia. GT Pro 21, 1500 euros. Tiger Rally Explorer, 24.100 euros. Vamos ver essa aqui, deixa eu ver se tem o preço dela aqui. 9.395 euros, a Tiger Sport 660. Aqui a Trident, que utiliza o mesmo motor, o mesmo conjunto mecânico. Essa moto aqui, ela chegou no Brasil, vendeu os dois ou três primeiros lotes e sumiu, né? Não tem mais moto lá dessa para a gente ver. Eu não consegui nem testar, que até o test drive de lá venderam. Ela custa aqui, ó, 8.295 euros. Aqui, a belíssima, maravilhosa Rocket 3R. Essa aqui é uma 221 Edition. Olha só, 23.800 euros. Nós também testamos essa moto. E essa nós testamos com toda a categoria no autódromo de Interlagos. Então, quem não viu esse vídeo, acesse aí. Que nós andamos com essa moto aqui na pista de Interlagos. Botamos esse motorzão, 2.500 cilindrados, para rasgar a reta de Interlagos lá. Acesse aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o teste dessa motocicrata aqui. Nosso amigo aqui também, da Triumph. Olha, a Spirit Twin. Também testamos também, já tem teste no canal dessa moto. Taiga 900 GT Pro, 15.795 euros. Também testamos essa moto aqui. Eu gostei muito dessa motocicleta. Ela é muito boa de andar, com esse aro 19. Muito gostosa. Aqui é a Rally Pro. Todos conhecem também aí, com aro 21. As suspensões aqui, upside down. Douradas, lindas. Essa aqui também é uma moto difícil de ver lá, mas... Também já chegou a Scrambler 1200. Aqui eles têm duas. Olha, tem essa preta aqui, toda preta. Está muito bacana. E aqui tem uma versão preta com banco marrom. Essa aqui é a Scrambler 1200XE por 16.895 euros. E aqui é a XC por 15.895 euros. Muito bacana. Essa aqui nós não temos. É uma pena. A Speed Trip por 1.200, RR, por 21.250 euros. Olha que espetáculo essa moto. Que deve andar isso, hein? Olha que bonita a carenagem. O farol aqui de LED. Muito bonita. Para lama toda de fibra de carbono. Que moto bacana, hein? Olha, o pneuzão quase slick ali. Monobraço, linda a roda. Uma descarga bacana. Muito linda essa moto. Speed Trip por 1.200, RR. Olha só, interessante. A suspensão eletrônica. Olha lá, o painel de TFT lá embaixo. Muito bacana. Não conhecia essa moto ainda. Nós não temos lá. Muito interessante, né? Olha que uma acessionária bonita. Muito bem montada. Aqui a boutique com as roupas. Cafézinho também, que a gente toma aí na Rio Triumph. Com o nosso amigo Antônio. Olha que bacana. Eles têm aqui um... Um outro piso aqui. Aqui com uma Bonneville T100. 11.395 euros. Olha que lindo, ó. Lindo essas cores, né? Muito bacana. Bem retrô. Muito linda essa moto. Eu gosto muito dessa linha Bonneville da Triumph. Olha o painel. Aqui, ó. Outra Trident. Linda essa pintura. Aqui com esse detalhe em vermelho aqui. Esse protetor do radiador. Aqui o paralama também. É muito bacana essa Triumph. Está em falta no mercado brasileiro, essa moto. Venderam rápido todas elas. É muito bonita. Aqui é 8.295 euros. Aqui é Speed Trip 1.200. Também nós não temos lá. Pelo menos por enquanto. Olha que espetáculo de moto, ó. 19.245 euros. Nossa, que lindo, hein? Olha o caralho. Como é agressivo, hein? Paralama de fibra de carbono. Aqui os freios com a bomba da Brembo. Brembo Estilema. Aqui, ó. Com colocação radial. Suspensão Onlines. Tudo de melhor, né? Componente de primeira. Espelhinho colocado aqui no apoio do acelerador. Mono braço. Que bela moto, hein? Olha essa suspensão aqui, rapaz da Onlines. Olha que espetáculo. Aqui com as regulagens aqui. Regulagens fáceis, ó. Você não precisa de ferramenta nenhuma. Olha que maravilha. Muito bacana a suspensão da Onlines, hein? Fácil de achar a regulagem ali. Ó, aqui você tem uma válvula aqui na descarga. Tá vendo? Isso aqui normalmente é usado pra... Pra te dar um pouco mais de torque embaixo. Ela fecha e abre de acordo com a aceleração. Como é que você tá acelerando a moto. Muito bonita essa moto. Linda essa cinza fosca. Gostei bastante. Aqui é uma Speed Triple RS. Olha que linda também. Linda essa cor. 12.795. Muito bacana também. Também suspensão Onlines. Uma versão um pouco mais simples, né? Olha o detalhe aqui de fibra de carbono na descarga. Uma balança bem bacana. Freios Brembo. Street Triple. Olha aqui o visual aqui. Que linda. Muito bacana, né pessoal? A Triumph de Lisboa. Muito bacana com a concessionária. Muito bem montada. Com todos os produtos aqui. Toda a linha de... Também de boutique e acessórios. Muito bacana. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like pra gente. Tá? Aciona aí o sininho pra receber todos os nossos vídeos. E... Claro. Se você gostou desse vídeo. Compartilhe. Não deixe de ver os nossos vídeos. Nós testamos praticamente todas as Triumphs já no canal. Os modelos que nós temos no Brasil. E muito bacana poder mostrar pra vocês aqui de Portugal. Né? Os produtos que eles vendem aqui. A concessionária aqui de Lisboa. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a vocês para os próximos vídeos. Abraço!